Aqui como você criar um efeito marionete no seu boneco, como você mexer algum movimento de uma imagem parada, tá? Com esse marcador aqui, ó, de marionete selecionado, a gente vai pegar e vamos fazer algumas marcações em lugares que a gente quer que se movam. Por exemplo, essa parte da perna com a canela, essa com essa outra parte aqui da perna, ó. Então eu tô na posição zero, né, eu vou deixar ele marcado no zero e agora eu vou correr um pouquinho pra frente, tá? Eu vou pegar aqui cada partezinha dessa, ó, agora ele é uma arrastada. Pode ver que eu consigo fazer o movimento, né? Então eu vou mexendo todos eles juntos pra não fazer um movimento muito falso, né? Vou puxar um pouquinho pra trás, ó, vou puxar a canela pra não ficar tão falso, né? E puxo aqui também. Então, ó, se eu voltar agora, você pode ver que ele já tem o movimento aqui, ó. Olha que legal. Só que eu posso fazer mais ainda, eu posso pegar agora aqui a mão e fazer a mesma coisa na mão. Olha só, no cotovelo, então eu posso fazer com que a mão dê uma inclinada também na hora que faz esse movimento. Então, ó, vamos lá, aqui. E agora aqui eu vou puxar a mão um pouquinho pra cima. Então vamos ver como é que ficou. Ó. Olha só. Então assim a gente pode trabalhar e fazer vários movimentos no boneco. Tanto também no rosto, como no outro braço, a gente pode mudar também, ó. Vários movimentos, ó. A gente pode trabalhar com ele, né? A curvatura na hora do chute, por exemplo, ó. Agora ele faz uma curvatura ali. Tá? Então é assim que a gente faz esse movimento no After Effects. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.